Olá pessoal do Youtube, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo pessoal e no vídeo de hoje nós vamos ver a cena daquela cena de mil formas de morrer ok, só para esclarecer nós vamos ver agora, acho que a gente vai ver agora um gajo estúpido, mais ou menos, basicamente isto aqui nós vamos ver eu acho, porque eu sei, vamos ver agora, tipo, morrer de hipotremia, se vocês não sabem o que é hipotremia eu não vou explicar porque, como é que eu ia dizer, vocês já vão ver então bora lá, bora, 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 bora lá 19 de outubro, 2019, 19 de outubro de 2009, Coolerrabbits, Michigan você já teve vontade de viver nestamente sem pintar com as cores do seu time e sentar seminar com um clima gelado para um jogo de futebol que saco só um idiota faria algo assim ah, por acaso conheça George abre os olhos foto, eu só se for, não, 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 não não, é aqui no azul é um tipo torcedor fanático já é fanático ele chegava á horas antes do jogo e tomava tos e assustava que passasse por perto é um drogado tem dois tipos de torcedor fanático tem o torcedor com classe aquele respeitoso e tem o torcedor cretino é que lá tem os cretins é que lá tem de torcedor cretins, meu o que? só se lhes dá banho você imagina quem o estará esperando em casa paga a pedágio é esse tipo de torcedor que mancha nosso nome com o frio ártico chegando com o frio ártico chegando o jogo de hoje ia da geladeira para o freezer verdade e é assim que começa vamos lá, olha, agora vocês já devem saber o que é hipotermia George estava flertando ah, está sentindo a fria mal chamado hipotermia a hipotermia é dividida em três estágios são o leve, o moderado e o grave e o estágio o leve, o moderado e o grave meu, isto é ciências, meu isto é para vocês quando para vocês prepararem para vocês não isto é para vocês também aprenderem pessoal se vocês têm fome querem, querem vocês querem ir então para como é que eu ia dizer vocês querem tirar comida do frigorífico vocês não se metem lá dentro porque senão vocês podem ficar pô, vocês podem ficar em hipotermia leve como ele está dizendo este este senhor aqui como está dizendo este senhor como está dizendo este senhor aqui como está dizendo este senhor aqui como está dizendo este senhor aqui tem vários estágios de hipotermia tem um leve tem o med e tem o grave provavelmente ele vai para o grave mas é é é é Quegeiro a sensação! Gustavo! Figurata da Grossobía Mária! Bóra Galóra, grá. Aðeina fútbol Lúniar! Góra er aðeina fóttibóli. Jói, Jón! Eu parei no momento exato que eu olho-me para a cara dele. Não é sério. Esta cara é para a rei mesmo. Não tem como. Pessoal, não tem gama. George só achou que estava agitado. Só estava agitado mesmo. Olha para a cara dele. Tá. Aconteceu. Acho que ele deu demais. Red Bull. Mas ele está azul. Então é blue. Uma carreira de bull. Bull. Blue Bull. Cada seco. Não dá. A hipotermia moderada, sim. Ih, acabou. Olha, veja, veja. Cuidado, acabou. Senão vocês vão goslar que nem os mamutes. Piada. De novo, que não me fazem ninguém rir. Os músculos. Olha aí. Agora já com os lotes. É difícil de coordenar. Já com os lotes. Ahn. Ahn. Tu não, tu não eras aquele, como é que eu ia dizer, aquele engraçadão. Agora ficas aí a ter muito boi. Quando percebeu que tinha algo errado, eu sei o que aconteceu, pô. Eu sei que temos de ser bonzinhos, senão não acontece estas coisas. Também temos de pensar um pouco, aquele parece que nem tem cérebro nenhum. Este homem não tem cérebro nenhum, este gordo não tem cérebro nenhum. Eu acho que ele é débil mental, mas não interessa. Não interessa. Não interessa bem. É. 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 É uma cabra, meu. É um gordo cabra, meu. É um gordo cabra americano no Canadá a congelar. Não, isto é num michinho. Não, acho que ainda é em nosso Estados Unidos. Ahn. Agora quanto estás, meu amiguinho? Ahn. Estava ficando roxo. Ahn. Estão a ver, pessoal. Meu, mas isto aqui, meu. Isto é muito incrível, caboclo. Ih, ele vai congelar. Porra, diz que ele vai congelar. Toma, estás roxo. Mas não dá para ver os olhos dele, porque ele está tudo pintado, pessoal. Isto aqui, isto é um universo a castigar ele. Ah, mas não estás, tu vai ficar roxo. Ninguém vai reparar em ti, caboclo. Isto é que o universo, às vezes, faz isto, pessoal. E a gente tem que compreender quanto burra eu... Seus principais órgãos pararam e sua pele... Ih, lixou. Lixou, pessoal. Lixou. É, nova estátua. Na hipotermia grave, sua temperatura interna cai abaixo de 30 graus centígrados. Você tem falência múltipla de órgãos. E o que é que vai acontecer, pessoal? E o que é que vai acontecer, pessoal? Não há nada de errado em torcer pelo time da casa. Isso é verdade, pessoal. Não tem nada de errado. Mas quando o fã vira fanático... E saco! Aí, começa o problema. George passou de fã a presunto. Já o mantelo passou. Agora está morto. Bem morto. Mortinho! Estão a ver, pessoal? O coração dele congelou. E, pessoal, o que é que aprendemos com este, pessoal? O que é que aprendemos? Nós aprendemos muita coisa, talvez. Bem. Acho que esta parte do vídeo acabou. Bem. O que é que aprendemos, pessoal? Aprendemos uma lição, estou a ver. Isto é muito... Como é que dizem? Educatividade. Bem, mas espero que tenham gostado do vídeo. E tchau!